e aí e eu tô sidaduuga pega assim a gente tá tá cheio na nossa que dá para dobrar mas essa calça é para ti também então você sabe essas duas calças são duas calças e são umas duas três quatro quatro cinco seis seis sete seis duas calças желando um no site um exodem will deve fazer-te